Estamos aqui na cidade de Alcantil trazendo mais uma boa notícia através do programa Alcantil Sorridente. Estou aqui com o cirurgião dentista, Dr. Ilk Polanski. Gostaria, Dr., que o senhor falasse um pouquinho de como funciona o programa Alcantil Sorridente, qual a meta, quantas próteses dentárias estão sendo entregues nessa tarde. Boa tarde a todos. É muito prazer que podemos finalizar o primeiro mês de entrega de mais de 50 próteses aqui no município de Alcantil. Uma proposta que tem sido trabalhada pela gestão atual, reforçando a importância da reabilitação oral, para os pacientes poderem ter um sorriso, ter estética, ter função. E isso tem sido contemplado justamente por uma parceria da Prefeitura com o Laboratório Helder Viana. Doutor, é interessante porque com esse projeto busca fazer um resgate até da autoestima das pessoas. Com certeza. A questão do sorriso é essencial no dia a dia, não só para a manutenção do convívio familiar, mas também para a vida profissional. Sabe-se hoje que o sorriso é um cartão postal, então é interessante que você possa se apresentar da melhor forma, apresentando um bom sorriso, com estética favorável. Isso tem contado bastante até na busca por uma oportunidade de emprego. Então, eu vou explicar um pouco como é que vai funcionar ou tem funcionado esse fluxo. A proposta, o projeto, ele se propõe a entregar no mínimo 50 próteses por mês, é uma boa quantidade, uma quantidade considerável, abordando por baixo, no mínimo, uma média de 30 pacientes. Então, e para a população alcantilense que está nos acompanhando neste momento, como que ela faz para ter acesso de forma gratuita a esse serviço? Quais são os passos que a pessoa deve dar para ter acesso a esse projeto e ser beneficiada? Então, o paciente, ele deve procurar o posto de saúde, a unidade básica mais próxima da sua residência, e a partir do contato inicial com o cirurgião dentista daquela unidade, ele pode solicitar um encaminhamento, que através desse encaminhamento, para ser reabilitado com próteses, ele vem a teste de unidade, e aí ele vai ser supervisionado, vai ser conduzido por uma equipe do laboratório de Viana, para que ele possa receber o mais breve possível a sua prótese. E tem de volta aquele sorriso bonito. Com certeza que é isso que queremos oferecer à população. Legenda Adriana Zanotto